Salve rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou testar e ranquear as melhores texturas dos youtubers. Eu selecionei 5 texturas de 5 youtubers brasileiros de PVP e a gente vai ver qual é a melhor textura. Deixa seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos bater 1 bilhão de inscritos aqui. E se você quiser ganhar um Minecraft original, o link tá na descrição. E vem pras lives, twitch.tv barra só fake pdc. Vamos pro vídeo! A primeira textura é a do Dr. Biscoito. O nome da textura é Biscoito, como dá pra ver ali por cima, né? E é a textura mais otaku que eu já vi, olha isso. Olha o tamanho da cabeça dessa menina, velho. Tem um som na cabeça da menina, de tão cabeçuda que ela é. Tá, essa textura aqui, os caras falaram que é boa pra Bad Wars e realmente é muito boa. Peraí, esse óculos... Esse óculos... Que óculos, mano? Parece um óculos, mas é meu bico, eu esqueci que eu sou um frango. Tá, já destruí uma primeira cama, agora vamos pro time rosa que tá aqui do lado também. Eu nem vou ir pro meio, galera. Acho que eu vou direto e só destruí os caras, velho. Chegou! Boa, boa, boa. Agora só destruí a cama. Cadê a cama? Cadê a cama da Cinderela? Corre, Cinderela. Meu Deus! Caiu muito. O último agora é o branco, tem um do vermelho vivo também. Pode ser um problema, né? Pode ser que esse cara vá pra minha ilha. Mas tá suave, não tem muito o que fazer. Mano, eu usei a bolinha de fogo pra levantar o maluco e começar um combo, velho. Isso daí foi sensacional, eu achei. Quem gostou, respira. Epa! Epa, amigão! Beleza, cara? Suave? O cara veio de shift, tadinho, mano. Ele tava escondidinho, mas não deu. Tá, agora só falta o branco, que deve estar do outro lado do planeta, né? Estás ali, manito. Ah, não. Você tá de sacanagem comigo. Bom, se eu perder pra esse cara, o vídeo acabou aqui, tá? Tá, ó. Falando sobre a textura agora. Coisas que eu gostei. Espada, partícula. O inventário é bem bonitinho. Ali embaixo também o coração e tal. Eu só não gostei muito desses blocos. Eu não sei porque eu não gosto muito desse tipo de bloco, velho. Mas a cor também é mó bonita, né? Tipo, parece que a saturação tá mó alta. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, ele morreu sozinho! Não! A culpa dessa partida ter acabado assim é dessa menina aqui, ó. Essa mesmo. Uh! Pei, pei. Biscoita? Tá, a textura do router é a próxima textura. Essa textura aqui, mano, é muito boa. Sei lá, eu achei ela muito diferente, tá ligado? Principalmente pra, tipo, uma textura de PVP, velho. Olha isso. Ele mudou o colecionável, que é uma esmeralda, pra uma cabaninha, tá ligado? Olha isso. Chapéu, capa, partículas. Olha isso, mano. Ele modificou pra ficar bom pro mushy, tá ligado? Olha, sem textura, como é que é. Sem textura, tá? Ó, sem textura. Sem textura. Sem textura. Com textura agora. Mano, muito melhor, velho. Muito melhor. Tá, minério gordinho, que parece um pão. Adoro esse minério, velho. Adoro esse minério. Olha isso, parece um pãozinho. Ó, o céu não tem uma menina de anime, o que já ganha muitos pontos, tá ligado? Olha isso, mano. É tudo modificado, velho. É tudo modificado. Eu nem vou conseguir jogar nessa textura aqui. Eu vou ficar só observando o que que ele mudou. A bola de fogo é um meteoro. A cama. Meu Deus, a cama. Eu não tinha visto a cama, velho. Eu não tinha visto a cama ainda. Fica aí, tá bom? Fica aí, bini. Fica aí. Quietinho, tá? Quietinho. É sério, essa cama aqui, ele acertou demais, família. Demais. Tome, tome. Destrói o nenê. Destruiu o nenê. Meu Deus, destruiu o nenê. Desculpa, cara, seu nenê. Nossa, que combo lindo. Ó, Godin Apple. Ih, tem um óculos. Olha isso, ele mudou até o bagulho aqui de armadura, velho. Que chave que ficou, sério mesmo. Essa textura é muito bonita, velho. Nossa, esse daqui eu acho que vou errar, hein. É nada, fi. Ih, só tem aí mais um. Isso daqui não explode nem com TNT, né? Só pra testar, né? Eu não lembro, eu não lembro. Faz tempo que eu não jogo. Eu nunca vi um cara que faz essa proteção mesmo, velho. Olha isso, o cara fez realmente essa proteção, velho. Que? O quê? O que que destrói isso? Meu Deus, nada destrói o bagulho. Bagulho indestrutível. Bagulho indestrutível, família. É sério, esse é o cara mais tryhard que eu já vi na minha vida. O pior é que não adianta eu comprar o que eu tô comprando. Eu tô comprando TNT, mas não adianta. Eu nem vou tentar, eu acho, ganhar desse cara, velho. Não vai fazer diferença. Vambora, galerinha. O mais divertido mapa de Minecraft. Amazon. Esse mapa é bom. O resto é moda. Vai destruir não, vai destruir não. Toma esse soco pra fora. Tem um barulho de cara atrás. Vem a cama. Falta... Ih, só eu que tenho cama. Valeu! GG. É nóis. Bora pra próxima textura. Beleza, bora aí então pra última textura de Bad Wars, que é a Miris V1. Eu não sei se ela lançou já a V2, mas... Mais nada, é isso aí. Vamos que vamos. Depois a gente vai pro Sky Wars, que ainda vai ter a textura do Espectro e a do Biel. Os itens eu já vi que são bem daoras, porque eu tava testando antes, né? Tipo, ó, eu curti porque pelo menos, tipo, entrou na... Entrou meio que no tema, tá ligado? Bola de fogo, que é uma parada que ninguém faz. Os itenzinho tudo rosa, o arco também modificado. Boa, cara. Boa, cara. Belo pulo, velho. Foi bem inteligente você ter pulado dessa altura e ter ficado com dois corações. Mano, foi uma das melhores estratégias que eu já vi. Parabéns, tá bom, verde? Agora minha cama foi destruída graças ao verde que... Me atrapalhou. O cara caiu na trap, mano. Não acredito, velho. Easy. Vai, respawn. Respawna pra eu te matar. Valeu, Easy. Valeu, Easy. Tenho cinza e eu sem cama. Tenho rosa e o azul com cama. Tá, eu preciso matar o rosa e o azul, mano. Vai ser meio difícil isso. Tá, o azul tá ali. O azul já foi. Vou comprar bagulho de knockback só pra... Só pra não ficar encurralado, tá ligado? O cara deixou a cama dele de novo, velho. Esse cara do azul não quer saber da cama dele não, na real. Ele quer pegar a kill. Quê? Vai pra trás. O que é isso, velho? O cara quase não... Mano, eu quase morro confiando no bastão de knockback, velho. O último é quem? O rosa? Será que dá pra ir pra lá, velho? Meu Deus, que medo. Bom, se não der... Eu sabia que dava, galera. Confia, mano. Ah, o cara vai correr, mano. Papo. Não! Bom, rapaziada. Já jogamos aí o Bad Wars. Lagou a última partida, mas não faz mal. Meu PC foi hackeado. O Lotus caiu. Oh, Mush. Mas enfim, tamo aqui já no Hypixel. Agora vamos pros Skywars. Skywars, pra mim, é no Hypixel. Então, vamo que vamo pro Skywars Incêndio do Hypixel. Let's go. A textura que eu vou usar é a Defaltona, que é uma textura do espectro. E aparentemente foi ele que fez. Tá, beleza. Eu acho que a espada de Dima é melhor que a de pedra com sharpness, né? Beleza. Mano, por que que meu FOB tá tão alto? GG, foi mais um. Nice. Oh, essa textura é boa, hein, mano? Tá me dando habilidades aqui, hein? Nossa senhora, o cara tava com proteção 4. O cara tava com proteção 4, velho. No Skywars. Que isso? Eu nem sabia que isso era possível, leque. Que? O cara se jogou. GG. De primeira. Foi de primeira. Ninguém pode falar que não. Tá, vamo pra última, que é a do Biel. Tá, em questão de céu, a dele eu acho que é a mais da hora que tem, né? Vamo concordar? Ou não? A do biscoito que não é. E a parada de também ser, tipo, a saturação ser... A cor, assim, ser mais viva. A dele também acho que a cor mais viva que tem é a do Biel, né? Ah, não. Essa é Enderpeel, eu não gostei. Olha isso, velho. É o ovo que tem a cabeça dele? É, a do Biel e a do biscoito são as texturas que mais tem, tipo, a cor mais viva, né? Digamos assim. Isso é uma parada que pra mim importa bastante, porque pra gravar vídeo eu sinto que é melhor essas texturas. Não, não, não. Ah, tá, pô. Ah, tá, pô. Ah, tá, pô. Bota fé. Que isso? Mano. O cara... O cara se colocou fogo e quase que ele sobrevive ainda, mano. Morre. Boa, GG. Caraca, quase que eu perdi, mano. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. O Hypixel tá horrível hoje. Foi bem difícil de gravar aqui porque tá bem lagado. Mas é isso, tamo junto. Deixa o like aí, não esquece. Vem pras lives aqui da Twitch. Valeu, falou e é nóis. Deixa o like aí, hein. Tchau, tchau.